Joveu Sabiá Joveu Sabiá, Joveu Sabelê Toda madrugada eu sonho com você Joveu Sabiá, Joveu Sabelê Toda madrugada eu sonho com você Se você não acredita eu vou sonhar pra você ver No sertão da minha terra Sabelê, Pio chorando Oh, e agora a saudade está me matando Oh, e agora a saudade está me matando A gente está todo surro, tudo chega de caivão Tira um retrato, outra hora que chega de surro Tira um retrato e eu fico imaginando como é que esses retrato saem Esses retrato já devem sair muito Pra chegar lá a gente fica a suar pra dentro agora Um dia mesmo ele tirou o retrato de Noemiza aqui com feixe de linha Até eu já disse, meu Deus, como é que será que esse retrato saiu? Ela foi buscar a linha Aí panhou um pano e jogou na carcunda E foi buscar a linha lá do outro lado Quando a lei vinha passando no lagilho Aí ele tirou o retrato dele Arrumando as precesão Porque gente flaca Tem hora que precisa inventar as coisas O lugar não digitora Pra dizer que a gente vai só trabalhar na roça Que aquilo dá Não, não dá não A gente tem que comprar o matimento Que bora num lugar ruim E vai no lagilho Vai inventar mexer com as vazias É por causa disso Pra mexer com costura Tem hora que não dá E eu também não sei As coisas Isso é pouco E elas nem sabem Falei, como é fácil pra ganhar o dinheiro? O educação é um jeito Um oficizinho pra ver se dá É por causa disso É que nós andamos mexendo com essas peças Meu serviço é serviço que eu faço assim no gelo Se for uma peça grande Não mais mexer com outras coisas Esse serviço de estar assim Que essa paciência que nem a Noemisa Tá aí Minha paciência não dá não Esquenta a cabeça mesmo A própria paciência de tudo Ela mesmo foi aprendendo Sempre eu fazia De primeiro eu inventava fazer Ela via eu fazendo Quando eu era mais moderna Aí com pouca ela pegou inventando fazer essas daí Foi inventando fazer E deu pra fazer mesmo E já eu acabei com a paciência Já não fiz paciência mais fazer Fazia quando eu era mais moderna Tudo que eu via Que eu falei assim Eu lembrava de fazer E minha ideia dava pra fazer mesmo Mas eu não faço E vida é paciência Aquilo eu vou mexendo Quando eu pensei que não Eu fico com o círculo Que não dá coisa Ah, vou lá E pra não ter paciência Cabeça esquenta Não tem paciência Quando ele chama eu tropeio Eu não sou tropeio, não Sou alieiro da tropa marcuri O tropeio é meu patrão As folhas da bananeira Não se panam sem o ver Toda moça sossegada Marculim Não se perca o casamento Você me chama eu tropeio Eu não sou tropeio, não Sou alieiro da tropa marcuri O tropeio é meu patrão Menina suspende a saia Moda na guarambarra Que ainda custou dinheiro Marculim Dinheiro custou ganhar Você me chama eu tropeio Eu não sou tropeio, não Sou alieiro da tropa marcuri O tropeio é meu patrão É em cima daquela terra Tem um velho gaioleiro Quando vê mostra Bonita Marculim Faz gaiolas sem ponteiro Você me chama eu tropeio De joelho eu caí na água De joelho saí nadando De joelho eu fiz uma jura De morrer te namorando De joelho eu caí na água De joelho eu fui no fundo De joelho eu caí na água De joelho saí nadando De joelho eu fiz uma jura De morrer te namorando O bar que eu gosto mais de fazer É as galinhas Essas moringas E os bodas As botas também Eu gostei muito de fazer As botas de barro Uma ocasião eu sonhei Com a arma me dando um dinheiro Isso ainda foi no tempo do meu pai Então eu estava gritando Me acorda pai Me acorda pai No sonho Diz que eu fui Tirei o dinheiro Para mim Eu não tive medo não Quando eu levinha de volta E disse que a alma Ela vem atrás de mim E então disse que eu gritava Pai me acorda pai Aí ele viu eu gritando E ele gritou O que é que eu tinha Naquilo eu acordei No barreiro Lá é uma olaria assim ó De lá da água E lá morçava Dentro do barreiro Cobra Aquilo engasso E tudo Lá mesmo A gente vê a xista Lá lá da lagoa Aquilo conto seca Aquilo fica no bar Aquilo gente pega no bar E tem hora que passa Até na boca E dá a xistosa Fazia esse negócio Boizinho Cavalinho Nós fazia Quando nós era pequeno Mas depois Nós deixou E às vezes Que essas peças Eu vejo Eu vejo muitas peças Que eu ainda não fiz Porque Essa é uma obra Que Deus me deu Que eu tenho Tindo assim Tudo que eu faço Eu nunca tive mestre Pra me ensinar Que faz aquela obra Que Deus me deu Que eu só creio em Jesus E ninguém anda certo E só ando pelos direitos E só ando com amor E a paz E o mansidão É só É a arte que dá mais Pra gente É que isso Porque a lavoura não dá Aqui a lavoura é muito difícil Entre pratos mas quase não dá Não dá nem pra despesa Dereito Aqui o mantimento Os terrenos é muito fracos É o jeito que a gente tá É mesmo isso E é muito difícil Aqui pra gente viver Porque essa aqui A gente doer Se a gente ficar amigo Esse aqui Não tem séia cor Não Mas essas caras de monstro Eu vou deixar de fazer Porque Eu sou crente Isso aí é contra a religião Que eu entendo Essas caras de monstro Mas agora aqui Eu de fuxi Que eu vou com a senhora Aqui se o senhor Por exemplo Não for mescrito Para o senhor tolerar É difícil Para o senhor viver Mas eles não tem nada Que eles não fazem E tem muita gente Feiticeira Chegai, chegai, pecador Chegai com todo amor Eu peguei com confiança Que Deus para nós Não é de vingança Eu peguei com confiança Eu peguei com confiança Que Deus para nós Não é de vingança Viva São Francisco das Esmolas Com tanta grandeza Retrato de nosso senhor Jesus Cristo Que ele é o pai da pobreza Ele é o pai da pobreza Ele é o mesmo amor Pois achasse Jesus Francisco O melhor defensor O melhor defensor Achasse Jesus Francisco Que tem a chaga De meu senhor Jesus Cristo O meu senhor São Francisco Sois santo querido Vós me dai uma esmola Pela cinco chaga de Jesus Cristo Pela cinco chaga de Jesus Cristo Vós me dai Que vós sois o rei Que vós sois a flor de pátua Defensor de nossas leis Aqui estou meu santo Antônio Mandador do nipotente Vai livrar seu pai da forca Que vai morrer inocente Pois no rio pescar Peguei um beijão Mandei temperar Com caixas da limão Mandei pro meu bem Que me encolhe de coração Que vai morrer em coração Te amarei de ser a ela Que é pouco mais é vão verá Meu amor chegou Lá na embarcação Fui pro rio pescar Mandei sem ter as pontadas da limão Mandei pro meu bem cor de coração Vamos despedir de hoje Que amanhã não pode ser Verão, meu amor chegou lá na embatação